O que é a festa da Romaria de Castanhal? Nos anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós queremos nos unir aos católicos de todo o Brasil, sobretudo nesta semana, aos católicos aqui da Amazônia, para festejar a Mãe de Jesus. E fazemos isso refletindo sobre a família. Hoje, somos convidados a rezar à luz da imagem da casa. A casa como lugar do encontro e da intimidade e da vida partilhada e oferecida. A estrada que mais nos deixa saudade é aquela que nos leva para a nossa casa. Dela temos lembranças vivas. Sabemos se é afastada ou não. Reconhecemos suas curvas, sua largura e sua extensão. Nela brincamos e corremos. Tornou-se nossa amiga íntima. Parece que ela corre em nosso próprio corpo. Seus traços estão em nossos olhos e coração. A casa é um prolongamento do nosso corpo. Veja o João de Barro, que casa linda ele constrói. Veja o Caramujo, ele tem sua casa portátil, bem como a tartaruga. A casa é um prolongamento da existência humana e familiar. É imagem da própria família em sua essência. A casa é um berço, lugar de encontro, onde um se sente acolhido e protegido e amado. Casa bonita é casa acolhedora. Infelizmente, muitas casas não são lugar de encontro, mas de desencontro. Quando não se sentem acolhidas e amadas, muitas crianças e jovens fogem da casa e procuram outros lugares, porque ninguém lhes dá atenção, chegando ao ponto até de pensar no suicídio. Infelizmente, há quem se fecha em casa, separado de tudo e de todos. Há também aqueles que vêem a casa como um hotel, lugar apenas de fazer as refeições e reclinar a cabeça, sem a beleza da convivência e da partilha de vida. A casa é lar. Lar é lugar de festa. Vamos aos poucos conhecendo esse lugar muito amado por Deus, que é o lar. Na medida em que a unidade vai sendo vivida nos lares, Deus faz-se vivo, presente e companheiro dos pais e dos filhos. Vale muito nos lares os belos olhares, a felicidade de estar um ao lado do outro. A casa se torna inferno, quando o ódio toma conta das paredes, da mesa, do pão e das salas. O ódio nas casas sacrifica o calor humano. A inveja mata os sonhos dos pais e dos filhos. Estanquemos a água e o veneno que se infiltram nos lares por meio da briga e do ciúme doentio. Quando o amor é realidade entre as paredes de nossa casa, aí Deus se torna amigo, companheiro, aquele que reparte e partilha o pão conosco. Ainda de se chamar a atenção para a diversidade da qualidade de habitação, mesmo entre nós, que é imagem de uma distribuição de renda que exclui e aniquila a dignidade humana. Existem cristãos que possuem enormes palacetes, com dezenas de quartos, barandas, alpendres, que possuem vários andares, quase arranha-céus. E ao lado existem seus irmãos em cortiços, favelas, amontoados como sardinha de lata. Precisamos nos deixar interpelar por esta realidade que nos circunda. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, lembra que nós podemos construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Como era a nossa primeira casa? Que recordações ela nos traz? Nossas casas têm sido lares ou apenas estruturas que nos abrigam do tempo. Quantos em nossa comunidade vivem sem casa própria ou habitação digna? Por que tanta demora e tanto sofrimento para se conseguir casa própria? Jesus faz da casa lugar da boa notícia. Grandes mensagens de Jesus foram anunciadas em casas. Os apóstolos a reuniram no povo nas casas. Eram lugares de pregação e reunião da igreja. Certa vez no Evangelho, Jesus falou destas duas casas. Uma construída sobre a areia e outra sobre a rocha. Essa imagem é o retrato de muitas situações familiares que estão ao nosso redor. Famílias sobre a rocha, firmes no amor mútuo, nos valores e na fraternidade. E família sobre a areia, pendendo conforme as turbulências até ruir às vezes completamente. Nós queremos construir nossa casa no amor mútuo, na acolhida, na escuta recíproca e no diálogo fraterno. Nossa casa só pode ser morada de Deus na medida em que é casa acolhedora. A casa não é uma fortaleza para impedir qualquer pessoa de se achegar. Mas é como o coração de Deus. Aberto aos filhos e a todos quantos precisam de um apoio. Um prato de comida ou uma palavra amiga. O homem justo faz de sua casa um lugar de acolhida aos irmãos. Além de ser casa acolhedora, nossa casa precisa ser casa de escuta. Maria acolheu e escutou. Casa não deve ser lugar de agitação, mas lugar para a escuta recíproca e de diálogo para a relação. Há sempre o risco de, embora sob o mesmo teto, cada um viver sua vida, seu trabalho, suas tarefas, sem verdadeira comunicação. É preciso rever nossas atitudes para uma necessária conversão familiar. A casa dos discípulos de Jesus é casa acolhedora e casa de escuta. Isso permite que ela não seja uma casa isolada, mas uma casa em meio a outras casas, que se relaciona e convive com os vizinhos e parentes, numa pequena comunidade de famílias. Uma casa que acolhe, escuta e sai para fora de si mesma e vai ao encontro de outras casas para partilhar as alegrias e as dificuldades da caminhada, sendo apoio e sustento para tantas outras realidades próximas. A casa dos seguidores de Jesus é uma casa modesta, sem muito luxo, porque o luxo impede de ver as coisas realmente necessárias. Muitas vezes nos preocupamos com os adornos, com as belezas da estrutura, das paredes, dos móveis da casa, mas deixamos de lado a beleza da convivência familiar, do amor na família, da doação recíproca e diária. É preciso rever nossas prioridades em casa e assumir as realidades de fato fundamentais. Nossa Senhora de Nazaré, interceda para que nossas casas tornem-se verdadeiros lares, construídos no amor mútuo, na acolhida e no diálogo fraterno. Lugar de encontro com Deus, com os outros e consigo mesmo, lugar da intimidade e da convivência, lugar da bênção de Deus. Tenha num sírio abençoado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto